e é só tô aqui jogando bem de boa com o xiaomi mi a2 e pesada essa introdução aqui do mortal combat x viu então hoje eu vou falar aqui um pouco sobre esse celular aqui o teste de desempenho jogos com ele vamos ver como é que ele vai se dar e no mortal kombat um pub de vamos ver também aí como eu posso dizer aí o acho que serviu que como muita gente sabe um dos jogos mais pesados da atualidade então vou falar aqui sobre ele xiaomi mi a 2 aqui a criança e aí galera beleza tudo bem com vocês aqui israel do canal a dv7 lifetech e eu estou em mãos aqui com o xiaomi mi a2 versão de 64gb barra 4gb de ram e ele tem nada mais nada menos que o snapdragon 560 você vai aqui para você encostar ele você vai pagar nessa versão aqui 850 reais em média não muito além disso possivelmente a menos e um celular com uma configuração aí para bater muito intermediário não só nacional vendido aqui mas intermediários que inúmeras outras marcas inclusive aí uma hallway também importado outros da própria xiaomi e como falei aqui tem o snapdragon 660 é um dos ou intermediário mais forte que tem a gente falando dos chips então eu vou fazer aquela bateria de desempenho que a galera curte para ver se ela realmente joga aquele jogo que a pessoa quer jogar de verdade e aí vai ter como vocês já viram aí um mortal kombat x um pandi um free fire um arc survival que é um jogo extremamente pesado aí da atualidade então é isso não se esquece aí de se inscrever no canal ativar o sininho curtir o vídeo comenta aí que vocês acharam se tem alguma dúvida e tal e não esquece também de compartilhar com a galera que pode ter a curiosidade também de esse vídeo vamos ajudar aí a fortalecer o canal para a gente poder tá crescendo e sempre trazendo mais conteúdo então é isso daí a não se esquece também se inscreve lá no instagram adv7lifetech é o instagram que eu estou usando e lá eu posto fotos também vocês vão tá vendo os filmes que eu vou tá trazendo aí no canal antecipadamente eu vou postar lá fotos dele antes de fazer a análise então é legal acompanhar lá então é isso daí vamos lá para o vídeo então tá aqui pessoal xiaomi mi a2 modelo com 64 giga de armazenamento e 4 giga de ram e memória para deixar uma boa quantidade aí de aplicativos aberta já tanto que muito top de linha lançam com essa mesma quantidade de memória ele tem o android 1 android puro da google esse celular aqui tem o snapdragon 660 se não for o melhor é um dos melhores chipsets intermediários que você vai conseguir encontrar no mercado eu já fiz uma análise completa do branco e azul que eu estava e agora está aqui eu estou trazendo para poder trazer o desempenho em jogos completo com ele para a gente ver principalmente como é que um intermediário se sai em jogos pesadíssimos como o arc survival mortal kombat ele não é tão pesado assim mas eu achei um jogo bem bugado mas então sem falar demais vamos começar aqui com os jogos então tá aqui o asfalto 9 legends vamos ver como é que está aqui as configurações em alta qualidade então vou partir direto para uma partida tanto aqui começando uma partida o jogo como vocês viram está com qualidade máxima vamos ver então como é que fica aqui o desempenho dele tela do celular é bonita tela de 6 polegadas full hd ótimo chipset intermediário como vocês mesmo já viram que eu mostrei ali tem uma coisa quem vê aí o vídeo já viu mais vídeos do canal comenta aí se a iluminação está melhorando estou organizando mas já comenta aí para dar uma força aí então eu já posso dizer já que o jogo está rodando liso imagens está bonita como vocês podem ver ó e viram então para jogar um asfalto 9 legends vai sossegado sem preocupação nenhuma é um celular bem top para rodar esse tipo de jogo eu vou finalizar aqui essa partida para a gente poder partir para os outros testes né a fase 9 legends não é o jogo mais pesado aqui ainda não vamos aí de uma partidinha aqui de mortal kombat x o jogo com ótimos gráficos um jogo bem legal mesmo nessa parte porém sinceramente falando um joguinho meio bugado aí viu não é qualquer celular que vale a pena tentar rodar ele não porque o jogo tem gráfico pesado sim e também porque o jogo é bugado sim opa o jogo é bugado porque ele tem algum problema que ele dá erro no loading ele dá erro na animação inicial que é pesado aquela animação inicial lembra os mortal kombat originais aí que você vai ver aí realmente de videogame, computador com direito a fatality e tudo mais então o jogo aqui ó já ficou bonito demais e tá rodando liso, liso, liso como eu falei o celularzinho aqui olha tem um dos melhores processamentos para um top entendeu? melhores processamentos para um top para um top não, desculpa aí para um intermediário né um ótimo processamento para um intermediário tô até me empolgando aqui falando errado as coisas já então vamos lá ó vamos vim de leve então como eu falei se você joga aí o mortal kombat x um jogo que vai rodar aí super bem é com esse celular aqui é com essa configuração aqui inclusive a configuração que veio para o Brasil no moto não foi no Zenfone 4 Zenfone 4 que veio com essa configuração muito mais cara lógico em comparação fora que esse aqui é mais moderno tem câmeras melhores design mais atual então tem inúmeros benefícios aqui além de poder jogar nessa tela aqui de 6 polegadas pronto menos um partiu para o próximo jogo que é a pose de vitória dos manos bora de free fire agora configuração está no ultra já brilho no máximo sombra ligado para quem viu o vídeo no galaxy no galaxy j8 a opção de sombra não apareceu ela acredito que assumiu após a última atualização que teve então não achei essa opção nele mas aqui está aqui a opção certo então configuração fica assim no ultra no ultra fps fica alto e ele fica clássico que é o certo para mim brilho não identifica qualidade nem desempenho e a sombra ligado configuração de tela pode ficar desligado mesmo não tem problema calma que vamos iniciar a partida então eu vou pular isso daqui para poder ir direto para a partida pronto aqui começando a jogatina aqui com free fire tudo no máximo já não preciso nem falar que vai rodar liso de boa aqui né com essa configuração porque free fire é um jogo leve é um jogo bom com gráfico bonito e é um jogo leve bom para quem quer comprar aí um celular mais modesto aí mais barato e quer usar o fluido jogo vamos lá vamos lá isso aqui é identidade na conexão então olha só tem um comentário aí se alguém tiver é alguma ideia aí porque eu vi os comentários aqui inclusive um se não me engano é o Wellington o nome dele que comentou aqui no canal que ele estava dando erro no jogo estava dando uma falha aí que ele ficava dando 360 graus do nada aqui para mim isso não aconteceu mas aí tem mais relato de gente que aconteceu isso então se alguém já aconteceu isso também comenta aí se alguém tem uma solução comenta aí vai ser muito bem vindo essa solução vai estar ajudando mesmo quem precisa né então o jogo aqui em si está rodando liso isso eu já posso adiantar sem problema nenhum sem travamento nenhum é eu posso dizer que o celular aqui jogando muito tempo como já está calor aqui também na região São Paulo não sei quem mora aqui quem sabe o negócio está calor aqui no Brasil São Paulo está quente e o celular está esquentando um pouco sim eu estou sentindo ele um pouco quente né para quem muitas vezes acha que o MediaTek esquenta depende do processador em si é bem do processador tem processadores que esquentam mais que esquentam menos vamos vestir aqui de barril esse processador aqui está esquentando um pouco mas não está incomodando não então eu não vou demorar muito aqui na partida não porque tem mais jogos para testar e não tem ninguém aqui para tá aqueles tiros né os tiros fica para quando estiver jogando de verdade e não para quando estiver fazendo só teste então isso daí jogo no máximo rodando super ultra liso ó deixa eu tirar aqui a mãozinha daqui ó porque senão eu abaixo o volume ó tá vendo diferença? vai ter isso aí trocar de jogo Free Fire está rodando sossegado então aqui olha só o PUBG já é um jogo mais pesado aí que o Free Fire ele entrou em qualidade média e aí eu consegui setar ele aqui em HD HDR ele não vai Ultra HD piorou mas ele entra em HD entra aqui com FPS no alto antes ali assim está ativado alto a luz de gráfico desativado porque eu não quero que ele faça alto ajuste e ele entrou no médio e é exatamente assim que funciona pronto já aqui no chão para começar então como eu estava falando o chipset de entrada que aguente jogar rodar o jogo lógico você vai entrar em qualidade baixa na hora que você ativa o jogo pela primeira vez o chipset intermediário é os mais antigos talvez não não fiz teste diretamente mas vamos falar dos mais atuais chipset intermediário ele vai permitir que você entre com o jogo no médio e o chipset dos top de linha com certeza vai permitir que você jogue na qualidade alta mas o que vale nessa hora é ter uma jogatina fluida aí é isso que realmente importa né não adianta simplesmente ter qualidade tem que poder jogar bem aqui aqui né opa eu não consigo para fugir aqui já menos 1 então vocês estão conseguindo ver aqui né o jogo está rodando super bem gráfico aqui está em qualidade boa então o jogo fica bonito para jogar para enxergar a tela do celular que é legal Snapdragon 660 junto com 64 GB de armazenamento para você poder instalar jogos e aplicativos à vontade vai demorar um pouco para você conseguir dar conta disso e como vocês podem ver aqui qualidade está ótima para jogar ó o jogo aí tá lisinho, lisinho é o tipo que dá gosto de jogar você não vai ter travamento não vai ter lag não vai ter problema não não vai atrapalhar você a jogar você vai jogar bem e ainda mais para esses jogos competitivos você não quer que tenha nenhum travamento né então já deu para dar uma enxergada aqui de que está rodando super liso o outro malandrinho ou era malandrinha não sei que estava aí fugiu então tem mais ninguém aqui para poder bater de frente mas deu para ver o que importa ó vamos lá tira para de abafar carrega tá vendo? o que vale é isso aí o jeito ó os textos estão ativados e o jogo está rodando liso então vou partir aí para o próximo novamente então olha só isso daqui Ark Survival que jogo pesado eu não vou nem colocar para jogar aqui o Pro Evolution Soccer 2019 que ele roda liso sem problema e não está com o bug que eu vi no Redmi 6A do bonecão aqui ele está liso 100% rodando com tudo no alto inclusive o Injustice 2 não vou nem abrir também roda liso 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 sossegado se o Mortal Kombat X rodou ele roda com mais facilidade ainda o que que eu vou poder dizer aqui esse jogo é pesado é um jogo de mundo aberto aí com gráfico bem moderno aí para um celular cheio de coisas na tela para dinossauros e tal então eu vou aumentar olha só até ali um tubarãozão pré-histórico é um jogo que eu não comecei a jogar ainda mas vou tentar jogar ele porque parece ser legal e tem um PVP bom aí também então para falar diretamente aqui vocês estão vendo que esse daqui é um intermediário é com chipset dos melhores para o intermediário e mesmo assim qualidade de vídeo olha só como é que ele está no baixo e resolução está média vou aumentar vamos ver se ele vai ficar bom olha só olha só ainda está legal até mas esse jogo aqui pelo que eu percebi dele até o momento ele é muito pesado para rodar ele é sem lex rodar ele liso com FPS mais alto aí em qualidade alta você vai precisar de um celular topo de linha pelo jeito mas rodar aqui ele roda e fica muito legal já vou tentar aumentar mais a qualidade gráfica vamos ver como é que vai ficar pronto não é nem na qualidade alta é qualidade épica mais ainda vamos ver olha só agora como é que fica o jogo ele ativa mais ainda informações na tela mais efeitos tudo realmente fica superior vou baixar de novo para a gente ver aqui a diferença vou deixar no baixo pronto legal estão vendo que sumiu todas as plantinhas que tinha aqui sumiu tudo não tem mais nada olha só vamos pegar aqui o olhar desse lado aqui só para ver a diferença que dá vou dar em qualidade alta ou baixa pronto percebe-se a diferença é nítida né mas é claro que isso aqui não define é a sua jogatina em si ó as árvores lá do fundo sumiram tudo agora coloquei no baixo e na hora que eu coloco na qualidade épica tá tudo lá o mundo tem muito mais vida então depois eu até vou tentar testar esse jogo aqui em um celular de categoria mais top mesmo um topo de linha aí eu acabei não testando ele no Pocophone perdi a oportunidade e não estou mais com ele então vou pegar aí vou tentar com algum outro topo de linha assim que eu pegar mas por agora é isso daqui dá para jogar o arc survival sim de boa aqui entendeu mesmo que você diminua um pouco a qualidade gráfica para o jogo ficar mais liso então você vai jogar sossegado e é um jogo que sinceramente não vale a pena arriscar muito jogar ele em celulares mas não mais baratos apenas porque tem celular caro que não é bom mas não vale muito a pena tentar rodar ele em celulares mais simples com configuração aí de entrada porque o jogo realmente é muito pesado mas como vocês podem ver é um jogo bonito com muita informação na tela de mundo aberto por isso que ele fica pesado desse jeito então é isso daí já viram já como é que é viram que o celularzinho aqui não é fraco não né então vamos lá vamos mudar a sequência aí então é isso daí vamos aí para as conclusões espero que vocês tenham curtido o vídeo espero que vocês tenham curtido aqui também a melhoria de iluminação que eu estou fazendo aqui melhorando o setup do canal para trazer vídeos mais atrativos um visual melhor na hora que você está enxergando aí o aparelho que estiver testando então não esquece de dar aquela curtida aí se você já não fez se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações compartilha aí com a galera se inscreve lá no canal também do instagram avv7lifetec e comenta aí a vontade aí se precisar tirar dúvida comentar alguma coisa a contar o aparelho o que você achou uma ideia aí se faltou algum teste alguma curiosidade fica à vontade estamos juntos aí então para falar do aparelho em si vamos bater aparelho para quem viu a análise completa que eu já fiz a única coisa que ele peca um pouquinho é na bateria que é uma bateria um pouco fraca para ele mas não é uma bateria ruim é uma bateria que você só não vai poder abusar dela é uma bateria famosa bateria de iphone um celular top uma bateria que se você usar demais você vai ter que carregar no final do dia ou até durante o dia então o celular em si snap level 660 um chipset ótimo para um intermediário um chipset muito bom então o celular aqui apenta rodar todos os jogos da atualidade sem problemas exceto aí o fortnite não sei a pronúncia que só está funcionando ainda nos top de linha de resto você vai jogar pan de AI no médio e em ótima qualidade igual vocês viram no vídeo acho que também vai rodar apesar de ser muito pesado mas roda aqui sossegado jogos com gráficos bonitos Free Fire no máximo Mortal Kombat X que é um joguinho pulgado eu acho que esse jogo pulgado demais ele dá erros aí totalmente fora da realidade demora o load dá erro no load mas o celular em si é ótimo e roda Mortal Kombat X muito bem e Mortal Kombat X tem ótimos gráficos também e uma boa jogabilidade para quem curte esse estilo de jogo aqui no celular então é isso aí link na descrição para quem se interessa importar qualquer dúvida é só comentar aí é um ótimo celular recomendadíssimo já usei ele aprovei ele no geral então é isso aí pessoal muito obrigado mais uma vez por acompanhar o vídeo fiquem com Deus e até a próxima